Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Anny, esse é um vlog aqui do canal e eu tô aqui com a Neyla, uma das juradas do Canta Comigo e nós somos amigas há muito tempo e a gente se encontrou lá, meio que por acaso, né? Então foi incrível! E a gente veio hoje assistir, não só assistir, mas assistir Itacanja no show da candidata Ana Lu! Isso aí! Fizemos amizade com ela e show de bola! Vou mostrar pra vocês o show, a balada, as canjas, então fiquem ligados! Daqui a pouco a gente vai estar lá! Isso aí! Estamos aqui na escuridão Aperta um ombro, por favor! Ah, obrigada! A gente tá numa balada que você... a balada que a Ana Lu vai tocar chama Esculbar e é uma balada que tem elevador! Que barato, gente! Olha isso! Muito legal, cara! É muito louco! E agora, abram as portas e chegamos na balada! E chegamos na balada! Música Música Estamos aqui, eu e Neila, que é 3 e pouco da manhã? Isso E acabou a balada aqui no School Bar Eu espero que vocês tenham curtido a nossa canja E agora a gente vai pra casa A gente vai dormir, que amanhã, graças a Deus, eu dormi Graças a Deus, eu dormi até tarde Nossa, eu vou acordar, tipo, meio-dia Uma, duas, talvez É, não, sem pôr despertador E eu espero que vocês tenham Uma boa semana, um bom fim de semana Um dia que vocês estiverem vendo isso E um bom dia depois Beijo, galera Tchau, tchau, e sigam a gente no Insta Tá aqui embaixo o Insta da Neila E da Analu também Então, beijo, tchau, tchau Beijo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri